Vamos lá, então? Coloquei aqui o Lofi, vamos assistir esse clássico aqui de Pain vs Cage. Velho, é tipo surreal que a Cage tenha perdido esse jogo, mas a Pain quis muito perder. Eu tinha dito que a Pain saiu da crise, o caralho é quatro, menti para vocês, tá? Ou, depende da nossa interpretação, ou eu menti para vocês, ou a Pain nos enganou bem. Porque eu sinto que muita gente também foi tapeado em relação a essa boa fase da Pain, tá ligado? Zee, obrigado pelo seu Prime, irmão. Mano, nossa, tipo, o Kaleck tem tanto tempo de cenário brasileiro, eu não sei o que acontece com ele, dele querer ser contraditório em relação aos piques dele, tá ligado? Tipo, e aos jogadores que eles têm. Por que você quer dar um Jace Midi para o Gravitar? Por que você tá dando uma Sejuani top pro Guigo, sendo que ele é o melhor do time? Tipo, eu sou muito contra isso. Eu sou muito contra isso. No começo do campeonato, beleza, você pode fazer isso. Mas lembre-se que a sua equipe, ela precisa de qualquer vitória nesse momento. Você não pode dropar partidas. Porque eles estão sonhando com o Miracle Run, o caralho é 4, né? Então, não tem como. Não cabe ao Kaleck agora dar piques pra jogadores que não é zona de conforto deles, entendeu? E pelo contrário, vai tudo contra o que o jogador gosta, saca? Por exemplo... Eita, tem dois códigos da River aqui, ó. É isso mesmo, produção? Dois códigos fonte, é? Por exemplo, o Damage não é bom de Nami. A gente sabe disso. Só que é uma Nami, né? É difícil ser ruim de Nami. O Damage conseguiu hoje. Mas eu entendo a lógica do Cheiro e do Dion. Tá dando Nami pra um Pro Player que é uma campeã hiper, mega, ultra fácil. É difícil ser ruim de Nami. Tipo, o E dela é target, o W dela é target, o R ocupa a tela inteira. E o Q é uma skillshot. Mas ela pode acertar o R e depois acertar o Q que fica fácil. Entendeu? Gwen Jungle... Jim Kieda é muito artista, né? Apaixonei agora nessa piscadinha. Gwen Jungle, gente, vocês sabem que eu faço aqui, né? Na minha live. É muito sofrido. Eu faço porque eu gosto. Olha eu aí, ó. Eu aí no CBLOL. Eu faço porque eu gosto. Mas Gwen Jungle é muito, muito sofrido, velho. Não tem como picar Gwen Jungle, não. É uma desgraça isso. Você tem que guivar dragão e um monte de coisa. A gente vai falar sobre o early game do Carioca nesse jogo, tá? Poderia ser muito, 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 muito melhor. A Carioca voltou a jogar mal dentro do jogo. Parecia que ele tava perdido quando eu assisti. Pelo menos essa foi a sensação que eu fiquei, né? Hum, sabem por que o Grel usou como runa pezinho? Porque ele... A Gwen morre na Jungle, entendeu? É muito difícil fazer a Jungle de Gwen. Ele colocou pezinho porque essa runa dá um sustenho absurdo. Tá ligado? Eu acho que no primeiro clear ele deve se curar uns cento e pouco de vida. Isso faz muita diferença pra um jamão, né? Só que eu odeio isso. Tipo, pra mim ele pega Conquistador independente de qualquer coisa. Não faz sentido. Conquistador é a runa mais roubada na Gwen. Zihami, brigadinho pelos seus três. E Falco, expert pelo Prime. Dog, tamo junto. Quando você deixa os pequenininhos da pedra, você reseta. Até aqui, acho que ambos os jungles estão fazendo o path incerto. Eu acho que o Carioca é o certo de começar top e terminar bot. Ele precisa deixar o Jax um V2 nesse top. Caso a Gwen queira campar lá. Mas é praticamente impossível. A Kay de hoje, eles jogaram... Sem jungle, entendeu? Porque Gwen jungle, ela é muito fraca no começo. Ela não faz nada. Tipo... Olha o greve de Jace. Ele comprou Doran Shield e um Jace contra um Victor. O Jinquedo tá deixando ele com 40% de vida. Ele tem biscoito, ele tem pote. Ele tá de Jace. O cara tá de Victor. E tá pressionando ainda o Jace, colocando ele debaixo da torre. Isso é por quê? Porque não é característico do gravitar isso, entendeu? Tipo, eu passava pano pro Kalec quando ele pegava Nami e Lucian pro Mikão e Bounty no começo do campeonato. Inclusive, isso foi uma das coisas que fez o Mikão sair do CBLOL, né? E o Bounty e Idem. Porque o desempenho dele estava uma caquita. Só que os caras são ruins de Lucian e Nami. E a maioria dos desempenhos ruins dele vieram de Lucian e Nami. E eu acho que diz ele, né? Se inscreveu. Obrigado, Nando, pelos seus 11, dog. Lembrando, né? Há uma grande diferença entre você testar isso no começo do campeonato e você testar isso tarde no campeonato. Quando o seu time só precisa de vitória. Eu acho errado o Carioca ir nesse Golem agora, tá? Sem necessidade alguma. Tipo, ele tá de Yamumu, ele tá contra uma Gwen, o mid dele está pressionando, o bot dele tem pressão e a Nami está voltando pro mapa agora. Completamente errado ele ter vindo fazer essa... Essa pedra. Era assim, simplesmente pra ele ter ido o bot, o dragão nasce em 14 sec. Ele ia bot e ele fazia esse drag. Easy. E o primeiro drag de vento, ele é muito bom. Assim como o de água. Não é tão bom quanto o de água, né? Mas é bom. É uma delícia. Ah, ele não deu base até aqui? Meu Deus do céu, Carioca amado. 5 min e você não deu base? Era pra ele ter dado base depois dessa galinha, velho. Muito troll. Muito troll. Mas ok, ó. Ele tá indo até o bot, certo? Ele não tem mais pressão mid, porque o Victor precisou ir base. O bot dele tá meio escaralhado também. Tipo, olha o que a Gwen fez nesse bot. Olha o tempo que a Gwen tá na frente do Carioca, tá vendo? Isso foi porque ele fez aquele golem lá. Eu sou muito hater. Eu faço golem solo kiwi. Ah, Minerva, por que você faz? Porque eu tô numa solo kiwi e não sou pago pra jogar. Então, foda-se o meu erro. Essa é a true. Mas analisando o jogo dos outros, é muito errado, num geral, fazer golem, tá ligado? Nesse meta, eu não curto fazer golem. No patch atual do live, talvez você possa sim incluir o golem no seu path. No patch que eles estão, que é o 13.3, não. É muito atraso de tempo. Tipo, o Carioca roubou a galinha. A Gwen também roubou a galinha dele. E eu acho que a Gwen deu base logo em seguida. O Carioca saiu da jungle inimiga, foi até a jungle dele, tacou pozinho e ainda fez o golem. O que que isso ocasionou, né? Gerou. A Gwen tá muito tempo na frente dele. A Gwen já comprou, já saiu da base, tá fazendo golem e vai entrar nesse rio. O que que isso vai acontecer? Olha aí. Foi uma troca boa do bot. A Gwen controla o rio passando a lente. Pinca a jungle dele. Jim Kedo precisa e base. E ele trinca defensivamente. Agora, o time inimigo, teoricamente, o da Cade, tem visão nesse rio, tá ligado? Porque o Carioca atrasou o back dele, fez o golem e só saiu da base anos depois. O Grel faz o drag? Não, né? Ah, tá. Dito isso, The Carry Diff? Não, dito isso, Django Diff total, mano. Tipo, agora, ele vai inclinar a parte de baixo dele. Olha só como dessincronizou legal. Ele vai inclinar a parte de baixo dele. A bot lane dele precisa e base. O mid dele já voltou da base, assim como ele. E tá nascendo campo na parte de cima. Sabe o que que é isso? Não teve um plano de jogo. E principalmente um plano de jogo sólido. O jogo do Carioca até aqui, eu sinto que foi, tipo, modo automático, entendeu? Adeus dará. Não tem necessidade. Mano, você é um amumu, você tá contra uma Gwen. A Gwen é um pedaço de bosta. O seu bot tem pressão, o seu mid conseguiu pressão. Era pra ter feito esse dragon aqui automaticamente assim quando ele nascesse, aos 5 minutos. E a gente viu que tinha possibilidade, né? Tipo, isso que tá acontecendo é benéfico pra Gwen. Porque 7 minutos de jogo já nasceu drag há 2 minutos e não tá sendo feito. E agora o... Cara, olha só que coisa doida. Nós comentamos dentro do Ilha que o Damage controla muito visão sozinho, por ele mesmo. Olha aí, ó. Ele tá no Rio. Minion Wave Bot está voltando. Menos mal. Mas eu acho que não tem necessidade dele estar aqui e limpar a visão, velho. Porque, tipo, ele vai tomar pressão. A Lulu vai subir. Vai controlar o Ard. Então, tipo... Não gosto. Boa, Carioca. Não fez o Golem. Muito bem. Está descendo para o bote. Certíssimo. Tipo... Por que givar esse Aralto? Posso saber? Por que dar give up nesse Aralto, Carioquinha? Boa. Tá subindo. Só que daí fica já meio que um escaralho, entendeu? Não fez o dragão. Não limpou a pink desse Aralto. Ou seja, givou o Aralto. Tá indo até o bote. Eu acho que ele passou pela Minion Wave do mid. E vai deixar o Grell fazer crossmap fazendo esse Aralto. Completamente errado, tá ligado? Aqui ele tá muito perdido. Aqui o Carioca tá mais perdido do que cego em tiroteio. Porque, repara... Ele tá entrando nesse rio agora, aos oito minutos, e nasceu o Aralto. Aí eu acho que ele percebeu agora que, tipo, nasceu o Aralto. Ele tá pegando prioridade mid com o midlaner dele. Ok. Aí a Gwen pinkou. Ou seja, o Anne. Aí ele entrou em modo desespero. Aí ele subiu. Nisso que ele subiu... Olha como tá. Ele não limpou a pink. Ele não limpou. Eu fui capacitista? Aonde? O que que eu falei que fui capacitista? Mas... Gente, retiro que eu falei de capacitista. Não sou capacitista. Ah, cego em tiroteio. Ai, é verdade. Não, gente. É verdade. Cego em tiroteio é uma expressão capacitista, né? Ele tava igual a azeitona na boca de banguelo. Pronto. Estradinho dos cinco dólares. Nada contra o banguelos, né? Graças a Deus. Valeu, Distradinho, pelos seus cinco. Fico contente que você tenha curtido. Estevão Balsalobre se inscreveu. Tá vendo? Aí deu o crossmap, ó. A Gwen, que é uma campeã podre, está fazendo arauto versus o Amumu. Sendo que nesse ponto aqui agora, esse Amumu até mesmo só o Aguem, tá? Esse Amumu, ele não perde um V1 contra a Gwen. Acreditam nisso? Porque o Amumu, ele tem conquistador. A Gwen tem pezinho só. Então é muito fácil desse Amumu vencer. Muito fácil. Ele não perde. Simplesmente. Vasconcelos, um se inscreveu. Aí aos nove minutos, tá fazendo arauto. Drag, quer dizer. E ainda pode ser contestado, né? Eles serão contestados. Porque o Grel, ele vai tentar fightar aqui. Só que é uma Gwen Jungle, né? Se fosse qualquer campeão Jungle e não Gwen, ele perderia isso daqui. Porque até aqui, tudo que o Carioca construiu foi muito, muito, muito errado. Só vendo o jogo dele, sem falar do Jungle inimigo. Tipo, se isso daqui é uma Sejuani pra ultar ele, pra ultar aqui e ter um follow-upzinho, isso daqui acabava. E isso responde também muitas perguntas do tipo, ah Minerva, por que que Gwen Jungle é fraca? Por que que Sejuani é muito forte? Por que que Elise é muito forte? Uma Elise dando flash e E aqui, matava três pessoas aqui já. Dando flash e E aqui, matava três pessoas. Só que olha o quão bosta é a Gwen, né? E é por causa disso que a Jungle prioriza campeões fortes da League Game. E que fazem o trabalho de forma hiper fácil. Tá vendo? Mano, eu fico com muita raiva quando tanto a The Carry quanto o Sup ficam juntos pra tomar a ult do Amumu juntos, cara. É um absurdo isso, separem. Principalmente a Lulu. Não faz sentido a Lulu ficar movimentando pra perto do AD pra tomar essa ultimate junto... Junto do coisa, do carry dela. Tinha espaço aqui sim, dog. Tipo, a Lulu está andando pra frente pra dar EQ em um Lucian, em uma Nami ou em um Victor, que os três estão full vida. Não tem a mínima necessidade dele estar aqui. Ele é um suporte, ele é uma Lulu. Ele tem que estar aqui atrás, ó. Ele tem que estar aqui atrás. Tá vendo? Olha só, o posicionamento da Lulu nunca tem que ser igual o de uma Gwen, do carry dela D. Porque a Lulu não tem necessidade de dar dano no time inimigo. A necessidade dela é dar suporte. Entendeu? Com isso, ela abre uma condição de vitória de tomar engage, tá vendo? Engajou aqui nos três. Hip-Giggle. Hum. Eu não curto essa build que o Grel está fazendo, tá? Ela é bem caquita. De primeiro item Nashor. É uma build muito agressiva. Mas muito arriscada. Você fazer cria-fendas de primeiro item traz mais constância e mais facilidade pro seu jogo, entendeu? O item, ele te dá vida, ele te dá P, ele te dá sustain. Muita sustain, né? Porque é o que o item dá. O cria-fendas. Então, é um item muito melhor e muito mais fácil. Nashor Tooth, ela só vai te dar muito dano. Por segundo, inclusive. Dito isso, não compensa. Muito bom o gank do Carioca. Crashel perdidinho. Igual a azeitona em boca de banguela. Jamais, como cego. Dragão em dois minutos, alma de água. O Carioca tem ult. Aqui ele joga pelo mid e pelo bot, né? Tipo, mano. Você é uma mumu. Você está contra um Jace que está sendo pressionado. E o seu Victor está com muita vantagem contra o Jace. Por que não tentar um gank mid, velho? É muito fácil. Tipo, esse Jace, ele toma perma-cc. Perma-cc. Porque ele toma o Q do amumu. Aí depois vem o R do amumu. Aí vem o W do Victor nesse meio tempo. Ele fica tipo em 5 sec. Aí tem o outro Q do amumu. E o amumu tinha flash, né? Então, tipo, era uma parada fácil de ser feita. Ah, não. Ele não tinha flash, não. Perdão. Ele tinha ult só. Mas ainda assim é fácil. Cara, como pode um Victor estar espancando um Jace assim? Não pode, na verdade. Dragão em 30 sec. Tipo... M4T3O516 se inscreveu. Foi mini. Oi. Obrigado pelos seus três mats. Matheus, na verdade. Incontestável esse drag, né? Mano... Tipo, o posicionamento, ele não tá muito podre. Por que? Presta atenção. Vamos de lane assignment aqui. Dragão, falta 7 sec. A Cade não quer fightar. Pra onde essa Zeri e a Lulu tem que ir? A Gwen tá na parte de cima. A Sejone tá na parte de cima. O Jace está mid e eu acho que ele tepou mid, né? Há pouco tempo atrás. Tipo, pra que vai três pessoas mid, sendo que vocês vão guivar o dragão e tá tendo um Victor suave no bot? Tipo, tem três pessoas mid. Jace, Zeri e Lulu. Isso é um crime. O Jace tá indo até o bot. E não tem TP. A Sejone tem TP e tá top. Estão perdendo o dragão e tentando fazer o arauto. Nossa, mas é tudo muito doido, velho. É tudo muito doido. Deixa eu ver aqui isso. Lucian e a Nami puxaram aqui esse mid. Por que não entrar nessa jungle aqui da parte de cima? O Victor, ele tem TP? Tem, não tem? Não tem TP. Ah, ok. A Gwen, então... A Gwen, não. A Penny não precisa defender esse arauto. É porque é muito estranho um time ter pressão mid e ainda assim estar perdendo o arauto. Por mais que esteja fazendo drag. O Jace, ele foi visto bot. A Penny precisa fazer algo, velho. O que que eles farão? B-Boy, ele não tá lutando mid. Estão rotacionando mid todo mundo. As coisas dentro do competitivo, elas são muito motorizadas, tá ligado? Se isso daqui fosse uma solo kill, esse Jace tava morto, velho. Num curto, tipo... Os dois estarem rotando mid ao invés de puxar a bot ou ficar aqui pra tentar matar esse Jace. Tipo... Se esse Amumu estivesse aqui, esse Jace tava morto agora. Pra que drag, entendeu? Digo golem. Não tem necessidade. Vocês estão vendo o suporte aqui nesse mid, nesse matinho? Por que não daivar aqui? A Gwen fez o arauto. O anúncio apareceu. B-Boy está pressionando mid. Só que daí pega o golem, pega o head e tá tudo bem? Não tá tudo bem. Muito caquito. Esse arauto aqui é o arauto de, tipo, desespero, assim, sabe? Não tem nada o que ser feito, aí lança esse arauto. Pra não dizer que não fez nada. A Cage aqui até que foi ok, né? Assim, por mais que a Pen tenha feito tudo isso, é porque tá muito enraizado em BR ficar rotando de forma infinita, né? Mas não tinha pra que rotar até o mid. Tanto o Carioca quanto o Jinkedo. Eles precisavam ficar bot. Sentava nessa pink aqui que eles estavam e assassinavam esse Jace. Esse era o correto. Por que que o Lucian já tem dois itens e a Zeri nenhum ainda? Porque o Lucian tá de primeiro ataque, pegou cinco barricadas, a Zeri nenhuma, eu acho, ou uma ou duas, no máximo. E o Lucian tem a runa primeiro ataque. Então essa runa deve estar mais ou menos aí dando, tipo, uns 200, uns 300 de ouro pra ele nesse momento. Mais a diferença em farm, que é 30 e pouca, mais as cinco barricadas. Então, com isso, ele teve muito gold extra. Eu acho que a Riot poderia avisar e mostrar quanto mais ou menos de gold essa runa deu, né? No momento atual. Essa play que o Grel fez é a melhor de Gwen. A Gwen pular no sup com o W ativado, ou seja, todas as skills são desviadas e acabou. Ela mata, né? Porque tem o Ghost, tem o R, é muito free, mano. É uma delícia fazer isso. Se o suporte joga fora de posição contra uma Gwen, acabou. Ele vai morrer infinito. Deixa eu ver aqui como isso tá sendo feito. Porque a Pain perde isso daqui, né? Tipo, necessidade alguma disso aqui que está acontecendo agora, tá? Da Pain. Necessidade alguma. É porque, tipo, os times, eles esquecem o conceito básico, né? Pro Carioca fazer isso daqui, o certo era o B-Boy puxar a Minion Wave e entregar a Minion Wave aqui, entendeu? Com isso, a Minion Wave ganha visão. E se a Zeri tentar aclinar, o Lucian luta ela, mata ela, o caralho é quatro. Não faz sentido a Pain ter matado os Minions e não empurrado a Minion Wave. Tem diferença de você empurrar a Minion Wave, defendendo a Minion Wave, e você matar a Minion Wave, entendeu? Tipo, aqui eles mataram e mataram a deles também. Porque, ó... O Carioca está aqui panguando, a Nami está aqui longe, o Lucian está aqui longe, o Jax está longe, e o Victor é o mais próximo que consegue dar follow-up nele. Isso daqui é podre. Muito, muito podre, tá ligado? Minion Wave morreu. O Carioca pulou. E o mais louco disso ainda é que nada aconteceu, né? Esse que é o mais louco. Jace tepando o mid, aí aqui, Jinkedo morreu, né? Tipo... Pra que estar aqui agora, véi? Não faz sentido. Olha a Minion Wave! Tipo, fica nesse mid com o seu time, e depois vocês vão até outros lugares, tá ligado? O Baron, o Drag, alguma coisa assim. Tipo, pega essa Minion Wave mid, tem uma Gwen dando a cara pra um Lucian e uma Nami, isso não faz sentido, velho. Se eu não tô enganado, essa Gwen, ela não tem o W, porque ela usou aqui agora, ó. Ela usou agora. Ela tá dando a cara na Minion Wave sem ter o W, sendo um campeão melee pra atacar. Mas tanto o Carioca quanto o Jinkedo estão perdidinhos aqui agora, batendo nessa Ward, enquanto o time dele está batendo na Minion Wave. Tipo, bate na Minion Wave, entrega a Minion Wave aqui, faz essa Zeri responder a Minion Wave aqui e vocês rotam por aqui. Porque todo o time dela estará aqui pra defender ela. E se ela ficar ali, esse Lucian expurga ela com a Nami, entendeu? E toma, tipo, 70% da vida e dependendo morre. Aulas grátis, tá? Aqui agora de Minion Wave. Tipo, posicionamento. Sério. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito contra, velho. Como que uma Lulu, um supe cagadinho, tá limpando o ar de aqui, sendo que todo o time dela tá pra cá, tá vendo? Olha essa linha. O Grel no drag, o carry dela aqui, o mid dela aqui, o tank dela aqui. Ela tá aqui limpando, velho. Isso não faz sentido algum. Ó. Tipo, nada aconteceu, entendeu? Só que foi errado. E a merda é que a Pain pegar esse terceiro drag era muito importante, porque era o snowball deles, entendeu? Só que daí eles não pegaram, né? Eles mamaram. Por muita besteira deles. Jogaram muito mal. Mano, eu odeio isso. Nossa, como eu odeio isso. Tipo, eu quero muito assistir um jogo de LCK pra podermos comparar. E daí eu criticar mais pesado ainda. Mas eu odeio isso, velho. Tipo, o Ginkedo tá aqui dando shadow pro Lucian. Beleza. Ele tá extremamente forte. Velho, olha a Minion Wave top. Tipo, ela está sendo ignorada. Olha isso. Vamos olhar um pouquinho antes. Ginkedo pega uma Minion Wave do top. Olha isso. Ele pega uma ou duas que tá chegando na torre dele. E depois ele rota. Por quê? Isso não faz sentido. Tipo, ele queria voltar. Só que ele queria ir até o top. Só que depois ele volta. Repara. Olha lá, ó. Pingaram nessa Minion Wave. Velho, essa Minion Wave tem que ser puxada. É muito crime não puxar essa Minion Wave aqui. É muito crime, velho. Muito, muito, muito crime. Tipo, ele pega a que veio até ele e ele puxa a próxima. Nesse meio tempo que ele puxa a próxima, esse Lucian tá tomando pressão mid. Então, ele pegaria essa daqui com o damage e o carioca nessa linha aqui mais ou menos, tá? Porque daí eles dão cover caso comprem nesse Victor ao invés dele rotar mid. O Victor aqui está perdendo farm. À toa. Sem motivo algum. Tipo, é somente a Pain ignorando Side Wave. Mas isso não é só a Pain, né? São todos os times brasileiros. Se você olhar, o Jace também está fazendo a mesma coisa, entendeu? Todas as Minion Waves que são coletadas da Side, elas são literalmente coletadas quando são empurradas até a sua Minion Wave. Só que isso é completamente errado, velho. Nossa, eu fico maluco. Tipo, agora o Jinquedo foi até lá farmar. Só que ele deveria também puxar a próxima. Só que o suporte dele está dando base. Ok, ele vai puxar, né? Ótimo. Tipo, só que olha quão dessincronizado e carnavalesco é. Quando ele foi até o top novamente, o suporte dele estava dando base. Então era só o cover do Django. Aí ele ficou com medo e voltou. Vamos ver o que vai acontecer agora. Novamente, 4 mid. Não faz sentido. Não tem pra quê. Tipo, ele tem TP ainda. Volta pro top. Fica no top, velho. Tipo, sabe o que é isso? É que todo brasileiro quer a parada mais simples possível. Então se tem 1% de chance do mid laner dele tomar engage, ele não quer ir pro top farmar. Mas isso é completamente errado. É só você ir até o top, farmar, gravitar completamente certo aqui. Ok, ele voltou não tão certo. Até porque ele tá com medo, né? Do time inimigo. Jinquedo e caminhado. Obrigado, Mineirinho. Tamo junto, Dog. E tipo, novamente, Jinquedo, ele deu base e tá juntando em 4 mid. Tipo, só que vocês perceberam que nesse meio tempo, o CS dele não saiu do 200 aqui, né? E tal. Enquanto o do B-Boy tá crescendo cada vez mais. O que que isso tá acontecendo? A Pain tá perdendo o farm no top, enquanto o B-Boy pega no mid. Então tá tirando do Victor pra dar para o B-Boy. Crime. Crime demais. Tipo, só que isso não é tão bizarro. Isso não é tão louco. Porque a equipe inimiga também não aproveita da side, entendeu? Então, tipo, os minions que são perdidos pela Pain, também são perdidos pela Cade. E esse que é o mais louco. Quando algum time brasileiro jogar e treinar pra melhorar o estilo de jogo do coletivo na side, esse time brasileiro vai ser o melhor time de League of Legends do Brasil. Não é meme. Não é meme. Tipo, eu sinto que os caras, eles simplesmente, é... Deixa o top splitando, enquanto o mid fica infinito jogando. Tipo, estamos a 5 min, né? Porque vimos de um drag pro outro o Jinkedo e o Gravitar juntando mid em 5 toda hora. Isso faz o quê? Você divide XP, divide farm, tudo. Tudo, 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 tudo. E você fica travado. Só que, como eu falei, isso não é tão punido porque os dois times fazem. Então, tanto um time quanto o outro fica travado em level, em gold, o caralho é 4, entendeu? A Pain muito errada aqui também. Pra quê que vocês estão entrando aqui? Minion Wave mid. Podem ir pelo mid. Não tem necessidade. Só que, no Brasil é foda, velho. Porque é briga de quem erra mais, velho. Como que uma Sejuani ultam a Mumu? Olha o time dela, aonde é que tá, e olha o ultimate dela. E ela isolou essa ultimate. Tipo, ela ultou aqui. O time inteiro tá pra cá, entendeu? Se ela ultam em um target, só que pega ali a areazinha dessa névoa, ok, né? Mas nem isso, velho. Ultou a Mumu. Aí ele voltou. Tipo, essa daqui é a Zeri? Não, é a Gwen, ok. E tipo, pra quê que a Pain agora vai querer fazer isso? A pessoa mais forte deles é o Lucian. Véi, dá prioridade pra Minion Wave do mid. Faltam 7 secs pra drag. Tipo, vocês pegam prioridade mid com a Minion Wave? Se eles ignoram e vão até o drag, vocês pegam a torre do mid, cara. Pra que fightar aqui, tá ligado? Tipo... É muito coin flip. Mas pra Pain é bom luta no choke point? Não necessariamente. Tudo bem que a Pain tem Nami, a Mumu e Victor. Mas o melhor e o mais forte, e quem tá afunilado todo o gold, é no Lucian. Então a Pain precisa... A Pain precisa lutar ao redor do Lucian. Olha o Lucian aqui, ó. Fightando. Hitou aqui. Olha isso. Ele deu 0 auto-ataques. 2 autos. 3 autos. E ele ultou. Tipo, o potencial desse personagem aqui agora ia ser completamente aproveitado se todo mundo da Pain tá na Minion Wave do mid e se o time da Cade contestasse, o Lucian poderia comprar o Tando. Aí o Amumu ultava ou coisa assim, entendeu? No momento em que eles vão pra Jungle, eles não têm controle disso. Porque é coin flip, ó. Eles tomaram o engage aqui. Só que foi, tipo, o engage com a Kita, né? Porque a Cade deu no Amumu. Ult do damage aqui. 0 pessoas. Ult do... Jinkedo, deixa eu ver. Ultou agora. Assim, ele tá lutando a Sejuani só, né? Porque a Gwen tá no W. Deixou na Gwen que tava no W. Então, tipo... Não necessariamente, entendeu? Claro que lutar no choke point é bom pros caras. Porém, tem que ver até onde, né? Porque, tipo, o mais forte aqui é o Lucian. O mais doido disso é a Pen ainda assim ficando com o drag, né? Esse Lucian tem 3 itens e meio. A Zeri tem 1 e meio. Não, 2 e meio, perdão. Olha o Lucian. O Lucian deu... 2.800 de dano. 2.100 foi só na Ultimate. Só. Mano. Deixa eu ver isso daqui. Tadinho, mano. O Carioca, ele morreu aqui e não tinha muito o que ele pudesse fazer mesmo. O time dele, na verdade. O erro foi ter começado o Baron, né? Só isso. Véi. Olha o Crashel. Ele tem uma pink aqui, certo? Tem 3 pessoas nesse ponto aqui agora. A ult do Lucian falta um bigodinho de Shanna. Por que que ele tá aqui defendendo essa ward? Isso não faz sentido algum, mano. Tipo... Meu Deus, mas e... E aí? Looney Hoop, hein? Não, elas tão que tão. Elas tão que tão. Tipo... Olha isso. A Lulu Supe tá vindo nessa ward pra dar EQ em o Lucian. Mano, olha a quantidade de cachorros que tem aqui agora. Tem 3 cachorros aqui. E elas estão se degladiando aqui. 4 cachorras não. 3 cachorras apenas. Tipo, se esse Lucian aqui, ele tivesse expurgo, a Lulu tava morta já, tá ligado? E falta um bigodinho de Shanna só. Tá vendo? Tipo, ó... Ai, Crestiel do céu. Que crime, mano. Tipo, olha isso. Mano, sério. É imoral. Quando você vai assistir algum replay de time brasileiro, é de ficar maluco. Não é meme. É de ficar maluco, velho. É de ficar maluco. Como que a Lulu está fazendo frontline pra defender uma ward? Aí, fez uma vez. Aí, ela volta ainda. Ela volta pra dar mais um E nesse Lucian. Isso tudo porque faltava um bigodinho de Shanna para o Lucian ter ulti. E se tivesse, ela tava morta. Só que, tipo, olha só que coisa louca, né? Ó, ela tá pra cá agora. Olha o posicionamento. A Zera aqui, ó. Mamando. É que o Bivói aqui também é NA, né? Eles separaram muito. É aquela coisa, né? Um time erra, o outro time erra mais. Obrigado, Remumu. Ó. Eles separaram, tá vendo? Bivói aqui, Damage aqui, Jinkedo aqui. Eu acho até mesmo que o Damage, ele nem buffou o Bivói. Deixa eu ver. Damage aqui, deu W, deu R, errou todo mundo. E não está dando E pra absolutamente ninguém. Se o Damage desse E aqui agora para o cara, ele matava ainda esse daqui e saía vivo suave, ó. Tá vendo? Olha o dano. Nesse ponto aqui agora, é impossível o Akei de perder. É simplesmente impossível. Porque a única condição de vitória era o Lucien carregar. Até então. Porque o Victor, Pajemen, ele ficou atrás no farm, que é o Jinkedo, do Gravitar. Porque ele simplesmente ficou rotando o midi e juntando de forma infinita. Consequentemente perdeu. Em farm, né? No caso. Sendo que ele tinha vantagem, né? Essa que é a grande sacada. A Kade, eles juntaram em cinco nesse bot, né? Quatro bot e um midi. Eu gosto de ser cinco botes para pegar essa torre. Pega rápido essa torre. É sempre preciso nos seus comentários. Obrigado, Dog, pelos seus dois. Gostei. Boasíssima, Carl. Boníssima, né? Que fala. De juntar midi e pegar... Não, bot e pegar a torre do bot. Só que, tipo... Olha isso. É uma play boa só, aí as outras precisam ser ruins, tá ligado? Vocês pegaram a torre do bot, certo? Estão em cinco botes. Um, dois, três, quatro, cinco. Por que não dar back aqui agora de baron? E sair da base com a próxima Minion Wave? Eles têm ainda 40% desse baron. Por que não? Olha isso. Esse cara tá indo midi. Que esse cara também está indo midi. Que a Sejuani também está indo midi. E a Zeri está dando base com a Lulu. E tem três pessoas midi. Por algum motivo? Ninguém sabe. Ninguém explica. Onde vive, onde habita, onde tá. Eles têm o baron. Tá a torre do top up agora. Minion Wave aqui. Gwen no gromp. Os dois midi. Rotação top, rola. Back da Gwen. Mano do céu. Mano do céu. Sentia muito triste. Assistir é triste. Jogar é pior ainda. Porque eu faria pior, né? Ou o mesmo nível. Esse que é o foda. Tipo, era muito fácil eles irem até a torre do top. Detalhe. Pegaram a torre do top da base e pega do bot. O dragon, né? Do bot. Easy. Tipo, olha que coisa louca. Cinco pessoas na selva. Minion Wave midi existindo. Os minions, eles estão sozinhos um contra o outro, velho. Enquanto tem cinco pessoas aqui, cara. Tipo, a Cade acabou matando, né? Porque o carioca toma o engage de a Mumu. Não tem necessidade, velho. O To morreu. Foi feio demais isso daqui. Tá vendo? Por mais que isso aqui seja um choke point pra pain, isso seja bom, depende muito da teamfight. Porque é coin flip. Isso daqui é coin flip. Tipo, tanto a Cade poderia matar, quanto a Cade poderia morrer aqui agora. E os cinco. Talvez não morrer porque tinha um Jax aparecendo bot, né? Morrer, então não. E tipo, os minions, mano, os minions estão entre eles. Eles estão brigando entre eles, tá ligado? Isso aqui é imoral, velho. Wiser viajando. Eu gostei muito desse jogo do Wiser. Agora vamos às críticas de posicionamento. Véi. Crastiel do céu. Por que você, como Lulu, tá parado? Você acha que você vai fazer o quê? Me deem um motivo pro Crastiel fazer isso daqui agora. Um motivo. Wardar visão. Aqui já tá wardado. Ele tem mais uma ward. Ele tá parado. Isso é só burrice. Tipo, o carry dele, que é a Gwen, está aqui. O carry dele, que é o Jace e a Zeri, estão aqui. O tanque dele está aqui. Ele tá aqui, mano. Isso daqui é imoral, família. Truezinho ou se inscreveu. Tipo, isso daqui é imoral. Hoje eu só vim fazer uma reclamação mesmo. A respeito dos emojis animados. Chegam nunca. O dinheiro tá entrando no investimento enrolando. Abraços, querido. Teremos emotis animados eventualmente. Brigadinho pelos seus seis, Truzinho. Tipo, mano. Isso daqui é bizarro. Por causa disso, que eu sou contra ter o Crestiel como main sup. Pra mim tinha que ser o Bound. Por pior que o Bound seja. Porque, tipo, não tem necessidade. O Crestiel, ele não sabe como joga suporte. Ele não é suporte. Ele não sabe. Isso é claro. Ele é uma Lulu que, por diversas vezes, tá tentando burstar o time inimigo e dando zoning no time inimigo. Tipo, gastou o Q, gastou o E e gastou o W no Jax. Sendo que o time dele não pode dar dano. Ele não está protegendo o time dele. Ele só está dando dano nesse Jax sendo suporte. Sendo que, tipo, a Lulu, ela é pra proteger. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Tipo, olha aí. Olha o que que acontece agora. Tá vendo? Olha isso. A Lúcia tá aqui agora. O que que eu falei sobre o expurgo? Lembra que lá no top, ela tava dando a cara. E ela não tava sendo cobrada. Por quê? Porque o Lúcia não tinha expurgo. Agora o Lúcia, ele tem expurgo. Ele gastou W, E, Q e um Jax que não serviu de nada. Aí veio o Lúcia. Bonito esse seu rabo aí, hein, Lulu? Posso comer? Claro que pode. Olha aí, ó. Gastou Flash, gastou Hill. Esse Flash, esse Hill dele, poderia ser pra quê? Ajudar algum aliado. Mas foi pra quê? Pra enfiar no cu. Não tem necessidade. Agora, olha o tanque dele aqui. E ele se ultou também. Ele deu W, E, Q no Jax. Se ultou, gastou Flash, gastou Hill. Olha o tanque dele morrendo. O carry dele tomando dano. O outro carry dele aqui, completamente distante dele. Já que ele precisou usar o cooldown, tá ligado? Pra se defender. E acabou. Aqui ele não fez nada. Consequência disso? A Pain perdeu. Ganhou o drag. E alma. Tipo, isso daqui é imoral. Isso daqui é imoral, mano. Não tem como. Tipo, não é querendo hatear, tá ligado? Mas, se isso daqui é uma teamfight certinha. Mano, a Lulu, o Ardô, mete o pé. Joga com o seu carry, mano. Fica atrás do tanque. Fica atrás do seu carry. Tipo, eu falo muito mal de viado solo kill. Que são aqueles viados chatos, passivos. Só que, em posicionamento, eles são gods. Porque eles ficam atrás do carry. Eles ficam atrás do tanque. E só ficam bufando. Só isso. Pulou uma pessoa. A gay lá. A main Lulu. Que é horrorosa. Péssima mecanicamente. Péssima. Não sabe nada de LOL. Fica atrás. Tá ligado? Tipo, eu odeio passividade. Odeio, 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 odeio. Quer me matar, é eu ver um player passivo. Mas, nesse caso aqui, só te resta isso. Viver Mecarolinou se inscreveu. E pagou o pato, né? E pagou o pato. Ele não, né? O time dele. Assim, o Grel, ele ter perdido, eu nem preciso comentar, né? Porque Smite. É óbvio que foi um erro grotesco dele. Ele poderia, acima de tudo, ter garantido. Até porque ele não tava contra nenhum jungle ali, né? Então, era bacana ele garantir isso. Mas, tava tudo escaralhado. Qual que faz? Mal? Mal faz eu analisar isso daqui. Isso daqui que faz mal. Isso faz péssimo. Péssimo. Mano, aí quando tá todo mundo mid, pra garantir a Minion Wave, eles não estão batendo na Minion Wave. Tipo, por que não bater aqui? Bota a cara, B-Boy. Aí, ó. Botaram a cara. Coisa linda. Agora empurra a Minion Wave. Empurra. Vamos ver como que isso daqui vai dar. A Gwen está entrando. O Crassiel está aqui. Gravitar aqui. Sejuani tá tepando aonde? Aqui. O Wiser ainda não tepou. Carioquinha deu uma bela ali de uma ult. Aí, novamente. O que que eu falei? Pra que que o suporte vai juntar com o AD Carry no posicionamento? Mais uma vez, AD Carry e suporte sendo lutados juntos. Sério, não façam isso, gente. Eu tô aqui revendo esse jogo e revendo os próximos pra fazer... Pra dar conhecimento pra vocês e salvar o cenário, tá? Então, por favor. Vamos usar esse meu sacrifício. Esse meu sacrifício em prol de vocês terem conhecimento e vocês saberem como que se joga LOL. Você é suporte? Você é AD Carry? Não se juntem pra tomar a ult do Amumu. Vocês não são Winx. Não fiquem juntos, velho. Separem. Ó. Juntou todo mundo. Agora eu te pergunto. Pra que diabo motivo a Lulu precisava estar aqui? O que que ela está fazendo? Não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Tipo... Ela só veio aqui pra tomar a ultimate junto e possivelmente perderem a teamfight juntos. Mas eles vencem essa, né? Acho que é jogado, na verdade. O Grel joga muito bem essa teamfight. Aquele comecinho dele ali é o perfeitinho. É o que a Gwen necessita de fazer. Tipo... Mano, eu fico maluco. O Christiel aqui, o Kerry aqui, o outro Kerry aqui. Para, Christiel! Tipo, percebem que todas as vezes que ele deu overaggressive, não adiantou de absolutamente nada? Minerva, me deixa falar cinco mim contigo. Eu provo que tenho conteúdo a trazer com você. Concordo contigo. Porém, tem muito pra player que não faz nada. Só ganhar dinheiro. Fala comigo que eu te digo quem. Você quer que eu te diga quem? Meu filho, você tá em 2005, né? Parabéns! Eu ia falar a Acri, mas eu ia ser cancelado. Então, eu não posso falar a Acri News. Porque é errado, né, gente? Me confirmem essa informação, por favor. Mas você tá aí com os dinossauros. Essa notícia, essa notícia, a Dercy e o Gonçalves sabia quando tava viva. Não, não pode falar. Muitas pessoas disseram que é errado, então eu vou nessas pessoas. Cadeia, não. Cadeia, não, porque eu fiz uma pergunta. Cadeia em mim, não. Jamais. Pera aí. Deixa eu ver isso daqui. Award do Damage. Eita, Luskão. Tá todo mundo aqui. O Wiser está aqui. Os caras estão aqui. Ok, vamos ver essa teamfight aqui. Tipo, esse é o posicionamento clássico que o Crash L tem que ter, tá vendo? Esse daqui é o posicionamento comum. Lulu aqui como suporte. Carry aqui, carry aqui. Carry aqui, tank aqui. Esse é o posicionamento fino do Bino, do Savino, do Madino, tá ligado? Tipo, ó. Por exemplo, agora. Não tem necessidade dele vir até aqui. Ele poderia estar aqui agora. Aqui assim, ó. Tá vendo? Aqui assim. Ele toma R desse Victor completamente à toa. Tipo, agora aqui. Tá vendo que toda hora ele é punido por causa do posicionamento dele, que é péssimo. Ó. Olha o Jax, gravitar aqui, Crash L aqui. O que que vai acontecer? Estão em três pessoas. Tipo, o lado bom é que quando eu falo, quando eu falo, as coisas acontecem, ó. Assim, rapidamente. O tempo, ele fica ao meu favor. Tá vendo? Estão em quatro, né? Estão em quatro. Tipo, isso daqui poderia ser facilmente resolvido se o Crash L estivesse atrás, desce um E, desce um W e não tomasse CC, por exemplo. Não tem necessidade. Tipo, porém, Greuzinho, nota 10. Gwen, deliciosamente deliciosa, tá? Mano, eu tenho quase certeza que se o Wiser vir aqui, ele matava. Se o Wiser vir aqui, ele matava. Sério mesmo. Minerva, tudo que eu quero é trazer a real pra que os que amam LOL como eu. Dog. E esse entorpecente aí, eu quero também. Mas é sério, eu acho que o Jax matava. Sabe por quê? Todo dano da Gwen é baseado no auto-ataque dela. Se a Gwen não tem stack e ela dá o Q, ela não dá nada de dano. O Jax, ele tá de alma infernal, ele ia dar Q, auto-ataque, W, enquanto isso tá no E. Quando o E dele desse o stun, ele ia dar mais um Q, mais um W e matava ela. Eu tenho quase certeza, velho. Mas não é, não tem como confirmar isso, tá ligado? Se eu fosse esse Jax, eu pularia e tentaria ir. Mas não é certeza não, ele pode morrer mesmo. Você viu o posicionamento do damage? Vamos ver. Não, assim, posicionamento do damage também é podre, né? Damage joga de nome. Aqui, aí ó. É a mesma coisa. É um pior do que o outro aqui. Damage versus Crustiel. Isso aqui é metapod versus metapod. É uma Butterfree versus uma Butterfly. É um dito versus um dito. Transformar, aí transformou no outro dito. Transformar, transformou no outro dito. Transformar, transformou no outro dito. É o fim dos tempos total, olha aí, ó. E mais uma vez, o tono errado, né? Porque o ultimate dele não acertou ninguém, ó. A Gwen não toma e ninguém... Ah, sim, acho que a Sejone que tomou ali. Se você fosse o Jax e morresse, o Wiser ia te criticar na live dele por ter morrido. Não. Porque o Minerva, que nesse caso seria o Wiser, ele é gente boa. Eu critico o player, play, muito bosta, play ruim. Mas o cara tentar ser bom, o cara tentar ali uma play proativa, agressiva, ele tem o meu respeito, tá ligado? Tipo... Velho, é imoral. Tipo... Sabe por que eu odeio supe de poque, supe pio? Porque é uma coisa ridícula. Essas pessoas que jogam solo kill de Lulu, Nami, Yumi, todas essas merdas, eles não são bons no LoL, eles são péssimos. Só que o que que eles fazem? Eles ficam atrás, dando shieldzinho, dando curinha, etc. E com isso, eles inflamam o elo dele com pouquíssima gameplay, entendeu? Só que é tão difícil assim, damage, LOL. Eu amo damage, gente. Mas eu também, como amigo, tenho que criticar, sim. É uma mula sem cabeça esse cara. Assim como o Crestiel, né? Ai, velho... Brasileiros têm que ser afastados permanentemente de Sejuani. Se eu ver mais um brasileiro de Sejuani... Coreano também. Coreano do Brasil tem que ser afastado de Sejuani. Se eu ver mais um jogador no CBLOL de Sejuani, eu processo. Eu processo. Véi, eu fico pensando... Tipo... Sabe aquele meme? O que passa na cabeça dele? O que passa na cabeça de uma Sejuani? O tá um Amumu. Gente... Tipo, o mais louco disso... O mais louco disso é que a Gwen está aqui, a Zer está aqui, a Lulu está aqui e a Sejuani está aqui com o Jace aqui. Quem que vai matar o Amumu? Olha... Olha o Jinqueda aqui também. Assim, esse TP pode ter parecido podre, mas foi bom. Mas foi bom. Eu passo pano. Esse TP, ele foi bom. Por quê? Porque o louco aqui deu engage no tanque dele. Então ele ficou... Opa, que porra é essa? Precisou ter pá pra ajudar o cara. Foi no susto. Tipo, é que é feio, entendeu? É feio, mas salva. Salva, salva, entendeu? Vamos ver o damage aí. O Aizer tá jogando bem. O KDA dele nesse jogo pode ter ficado mijado. Mas o Aizer tá vindo numa crescentinha. Eu acho que ele, inclusive, é o melhor coreano atualmente do nosso CBLOL. Lonely caiu. Yuri, nem preciso comentar, nem quero também, né? Eu acho que o Aizer é o melhor. O Lava hoje feedou horrores. O outro, o Hiriti, feedou horrores. Deixa eu ver aqui novamente. Mais uma vez, a The Carry. Ah, não. A The Carry não. Porque a Gwen, ela meteu o pé por aqui. Mas mais uma vez, ia ser lutado todo mundo. Pelo Amumu, né? Porque fica todo mundo junto. Imoral, mano. E o Flash Crashel? Tá caro, é? Não tá barato, não? Só de graça? Tipo, ó. Crashel, ele tem que se ultar. Ele não flecha. E ele morre. A Zerid, ele morre. Consequentemente, perdeu a fight. Essa Lulu não é Lulu. E perdeu o jogo, né? Ah, não. A Pen, ela não termina. Eles vão terminar aqui agora. Vamos ver como vai ser essa teamfight? Vai, bobo. Já perdeu a ward e já tomou um pescoção aqui. Véi. Crashel, não. Por favor, Crashel. Sério. Não, não, não. Com todo respeito, assim. Eu não quero ser coveiro. Eu não quero... Tá ligado? Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Véi. Tá todo mundo no drag. Tá todo mundo no drag. Ele simplesmente sai do dragão com todo mundo no drag. E vai dar polimorfe no Amumu. Se shielda. Toma um ult todo mundo junto. Tipo, deixa eu ver. Meu Deus. O gol que a Sejone fez. Nossa, Sejone em solos brasileiros é péssima. Véi. Isso aqui não faz sentido. As coisas... A forma como as coisas se desenvolvem, acho que não tem como. Não tem como, véi. Tipo, é imoral defender, tá ligado? Tipo, como que uma Lulu tá saindo do pit do dragão com quatro pessoas do time dela dentro do pit do dragão? Eu vou deixar vocês do chat agora falar o que que a Lulu tinha que ter feito aqui. Por favor, chat. Qual que é o posicionamento ideal da Lulu aqui nessa teamfight? Obrigado. Obrigado. Aqui ela ficava atrás do dragão. Assim, aqui com a Zeri. A Zeri aqui está num posicionamento perfeito. Atrás do dragão. Mano, não faz sentido. Tipo, a Zeri e a Lulu saírem pra dar um polimorfe no Amumu. Lembram que eu falei pra vocês que, tipo, por que que a lane de suporte e a lane de jungler, elas são difíceis? Além de toda a responsabilidade que tem por trás e dentro dessas rotas, O jungle, vamos supor que você é uma Sejuane. Você tem o seu R. O seu R, ele é todo de acordo com o seu kit. Você perdeu o seu R, você morreu. Seu campeão é um lixo. Você é um All-Star. Você perdeu o seu combo de WQ, você não é mais um All-Star. Você é um Metapod. Então, o seu cooldown, as suas skills, elas deveriam, você deveria ser muito carinhoso com as suas skills. Você não pode usar as suas skills dessa forma. Quando você for o Tar de Sejuane, você tem que se assegurar que a sua ult vai ser eficaz E vai matar alguém do time inimigo, ou vai dar um zoning, alguma coisa assim. Quando você é uma Lulu, o seu W, o seu E, o seu R, o seu Q tanto faz, na verdade, nesse ponto aqui. São skills muito relevantes. E é o que faz a Lulu ser forte. Então, quando a Lulu, ela vem até aqui, dá um Polimorfe no Amumu, toma um crítico desse Lucian, completamente à toa. E ainda assim, esse Amumu ulta três pessoas do time dela e sai vivo. Você percebe? Você percebe? Não faz sentido. O Damage está no chat. Ou o Damage aí no chat. Morri pra caralho esse jogo, tá maluco. Salve, Damage. A gente estava aqui comentando o quão a sua gameplay estava afiada nesse jogo, né? Os posicionamentos de Nami, estava muito bem. Sério mesmo. A gente estava comentando aqui agora o quão você está melhorando, né? Está jogando bem. Disposta. Você viu a minha lane? Sério, eu estava muito bem, cara. Você joga contra o Crastiel Sup, você sai 0-0-0 e você acha que você está bem? Você está contra o Crastiel Sup, o Damage... Não, você é o Damage que eu considero bom, é amigo meu. Está contra o Crastiel, você está contra o Steps, sai 0-0-0. Entra na minha live para dizer que está jogando bem nessa cara de pau sua, não é subscriber e ainda acha que você está certo. Não. Não aceito. Era ban, né? O certo era ban. E detalhe, o seu AD Carry é o B-Boy. O seu AD Carry é o B-Boy. Não, o Damage, mas agora sério, na humilde agora, no decorrer do game assim, você acha que quem melhor jogou esse jogo, você ou o Crastiel, quem aplicou a diferença em quem? Cara, passa pano, por favor, eu passo pano, se você me responder essa, quem aplicou o Diff em quem? Você concorda que aqui foi uma briga de Metapod? O Damage, ele é meio burrinho, né? Mais burro do que eu, inclusive, então ele não sabe o que é Metapod. Metapod é um Pokémon que ele é uma lagarta, né? Dura. Que o único poder dele é ficar mais duro ainda. É endurecer. Então, quando tem dois Metapods, eles não lutam, né? Eles não fazem nada, eles só endurecem. Você acha que isso daqui foi... É um casulo? Ai, casulo. Tudo igual. Casulo, pra mim, é o Silcone e o Cascone, mano. Olha, olha o guerreiro, ele ataca novamente. Estira a TV. Damage LOL perdeu a chance de não falar no chat, Damage. Eu pensei que você era bom ano passado. Minerva, me chama que eu falo o que você não pode falar. Dog, que droga você usou, pelo amor de Deus? Que que você fumou, mano? Você fumou o quê? Você fumou papel. Você fumou planta venenosa. Tipo, aquela lá que você come e morre, tá ligado? Dog, o quê que eu não posso falar? Se tem uma coisa que eu posso é falar, é hablar. Não, mas agora é brincadeiras à parte, né? O Damage jogou muito mal, né? Claramente. Mas veio aqui, apareceu, fez graça. Então vai ter o meu pano passado. Amanhã, amanhã, vou aparecer lá no Ilha das Lendas, falando... Não, o Damage, o Damage é muito bom mesmo. Ele me dá orgulho. A nome dele foi milionária. É isso. Por ele ter aceitado a brincadeira, namezinha, nota 10, viu? Damage maior que Crastiel. Não que seja muito difícil, né? Mas, atualmente, damage maior do que Crastiel. Vamos aqui. Não, mas sério, agora é imoral isso daqui, mano. Como eu tava falando, quando você é suporte, quando você é jungle, você tem que ter um carinho. Sejam carinhosos com as ultimates de vocês, com as skills de vocês. Porque se você perdê-la, você não é mais nada. Então você é uma Mumu, você perdeu o quê? Acabou o seu champion. Você é uma Lulu, você perdeu o W e Q, acabou o seu champion. Então você tem que ser mais carinhoso. Por exemplo, a The Carry. Uma Catelyn tá sem o quê na teamfight? Muda algo? Não muda algo, porque ela é só auto-ataque. A mesma coisa é pro Varus, ou sei lá. Varus muda, na verdade. Vane. Tanto faz, tanto fez. Mas não muda nada. Agora, você é uma Lulu e você fighta dessa forma, não tem como passar pano. Olha o damage. Calma aí. Guarde essas palavras até o final do split. Você vai falar, caralho, damage, melhor suporte que tá tendo. Eu posso falar isso, damage. Você só vai ter que me trazer um quilo de droga, né? Uma tonelada de droga. Uma tonelada de cachaça. E eu falo isso numa boa. Eu só preciso estar sob efeito de entorpecente pra falar isso, né? Que se eu não tiver mamado, loucão de droga, fudeu. Brincadeira, não. Eu confio nessa PEN chegando no playoff. Eu não vou mentir e dizer que eu confio nessa PEN sendo campeã ainda. Mas eu acredito em vocês indo até o playoff. Assim, queria que vocês tivessem feito um jogo melhor hoje, né? Queria. Eu queria que vocês tivessem tido um desempenho melhor, né? Contra ali o último time do campeonato. 50 min de jogo pra ganhar uma partida. O Christiel querendo perder. O gravitar de Jace. O Guigo de Sejuani. Dava pra empurrar essa vitória mais cedo. Eu sei que dava. Você também sabe que dava. Não te lembra. Mas galera.